Oi meus amigos, tudo bom? É um prazer estar aqui novamente com vocês, espero encontrar vocês na Santa Paz com muita saúde, com muita alegria E hoje estou aqui para dar apenas alguns recadinhos para vocês, tá? São recados bastante importantes, então fiquem ligados, ok? Oi pessoal, então, hoje estou aqui para dar alguns recados para vocês A respeito do sorteio, é o seguinte, nós estabelecemos uma meta de 3.600 comentários, tá? Nós pensávamos o seguinte, se passar 3.600 comentários, a gente faria um sorteio de uma carabina nova Mas o que eu estou vendo é o seguinte, muita gente está tentando fazer vários comentários com o mesmo perfil Então eu já vi alguns amigos, alguns inscritos, fazer mais de 15 comentários para aumentar a chance Isso é irregular, tá? Não pode, você só pode fazer 2 comentários Não precisa ficar preocupado em fazer 15, 16 comentários, tá? Porque na verdade, o que acontece? Quando a gente sortear a pessoa, a gente vai verificar se essa pessoa realmente fez só 2 comentários Então se você fez mais de 2 comentários, você vai ser automaticamente excluído Se você ganhar, por exemplo, ah, eu ganhei no sorteio Mas, por exemplo, se você teve 3 comentários lá, você vai ser excluído Então faça apenas 2 comentários E você que fez mais de 2 comentários, vai lá e deleta o seu comentário Porque a gente vai fazer o sorteio de uma maneira ou de outra Se passar de 3.600 comentários, a gente vai fazer o sorteio de uma carabina nova Se for abaixo de 3.600 comentários, eu tenho que fazer o sorteio de uma carabina usada É apenas isso, tá? É claro que eu quero atingir 3.600 comentários para sortear uma carabina nova Mas, se não chegar, não tem problema A pessoa que for sorteada e ganhar Vai levar uma caçadora funcionando do mesmo jeito, perfeita, tá bom? Então não precisa ficar preocupado em fazer vários comentários, não Se você tiver amigos, pede para os seus amigos fazer comentários Sua esposa, seu filho, sua filha Quem você achar que possa fazer os comentários no seu lugar Pede lá para fazer Por exemplo, a sua família são em 4 pessoas Você já vai ter 8 chances de ganhar, né? De ser sorteado Então faça as coisas certinhas Porque vai que você é sorteado Na hora que a gente puxar lá, você tem mais de 2 comentários E você vai ser excluído, né? Então, não corre esse risco, tá bom? Preste bem atenção aí, são 2 comentários só Outra coisa A respeito da promoção da caçadora Promoção da caçadora já encerrou Não temos mais para entregar Ou seja, acabaram-se todas Novas caçadoras só no mês de novembro, tá? Essas caçadoras aqui foram vendidas na promoção Vocês que compraram, parabéns Vocês vão receber alguns brindes Cano vai ser agora fosfatizado Não vai ser mais oxidado Fosfatização tem a vantagem de não enferrujar, tá? O gatilho vai ser também fosfatizado Não vai ser mais brilhoso E o cilindro também vai ser fosfatizado Depois pintado do negro Ou seja, a gente tem a epóxi Texturizada Então vai ficar linda, 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 linda Essa arma Você vai receber uma arma muito bonita Além do briche sem latão E o ferrole em alumínio, tá? Tenho certeza que vocês vão gostar dela Então, tá sendo preparadas essas carabinas Acredito que quinta-feira que vem Vai ser despachada as 15 carabinas Era para ser vendido 10 Olha só para vocês terem uma noção Era para ser vendido 10 carabinas Acabou sendo vendido 15 Na promoção Então, a partir de quinta-feira que vem Vai começar a despachar as carabinas Da promoção, tá bom? A respeito de vendedores da CO2 Brasil Pessoal Na CO2 Brasil só tem um vendedor Que é a Sandra E ela além de ser vendedora Ela é a proprietária, tá? Então você só vai fazer contato com ela Que é a vendedora e além de tudo é a proprietária Pode ser que você consiga falar comigo também, tá? Mas é mais para tirar dúvidas A respeito de funcionamento Como que se atira Como que não atira A precisão Como que monta Como que desmonta Mas a vendedora e atendente É a própria proprietária Que é a Sandra, tá? Então não tem outra pessoa Que atende aqui no C.A. Sandra Às vezes você não consegue falar com ela Que às vezes ela está fazendo janto Fazendo almoço Às vezes está levando as crianças na escola Alguma coisa ela está fazendo Então se ela não consegue te atender na hora É porque alguma coisa ela está fazendo, tá? Então a hora que a ativa a oportunidade Ela vai te atender A respeito do WhatsApp, gente Nós tivemos um problema com o WhatsApp A gente não consegue acessar A nossa conta do WhatsApp Não conseguimos acessar Mas nós temos uma outra conta do WhatsApp 011 Está aqui então na descrição Vocês podem entrar em contato com a gente Por esse WhatsApp É um WhatsApp antigo, mas funciona Só que esse WhatsApp tem um problema Vocês não conseguem ligar para ele, tá? Se você tentar ligar Não vai conseguir ligar o 011 No outro WhatsApp você consegue ligar No 041 você consegue falar Você liga, fala com a Sandra Fala comigo Mas a gente não consegue acessar Essa conta do 041 Então o WhatsApp do 041 A gente não está conseguindo acessar Não sabemos o problema Já entramos em contato com o WhatsApp Para ver o que está acontecendo E não tivemos resposta Então se você não tiver conseguindo Contato com o WhatsApp do 041 Entre em contato com o 011 Que a gente vai te responder Ou ligue no 041 Não fale com a Sandra Que ela vai te passar a posição Então é isso aí pessoal São os recadinhos de hoje Muito obrigado E fiquem com Deus E fiquem com Deus Música 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 Legenda Adriana Zanotto